Você provavelmente já ouviu falar sobre o caso de Mariana Ferrer, a menina que alegou ter sido em uma casa noturna de Florianópolis. Ela perdeu o processo contra o acusado, mas ainda assim foi criada uma lei com o seu nome. Entenda agora o caso. Olá pessoal, eu sou Giovanni e esse é o canal Caixa de Pandora. Já no comecinho do vídeo vou pedir para você se inscrever no meu canal e deixar um like aqui porque me ajuda muito na divulgação dos vídeos. Deixe um comentário aqui com uma sugestão de caso que eu trazer aqui no canal. Esse caso eu estou trazendo aqui no canal não para defender nenhum dos lados, nenhum da Mariana Ferreira e nem do André Aranha. Eu trouxe para expor todos os fatos que foram pouco expostos na mídia para você tirar sua própria conclusão. Então fiquem comigo até o final do vídeo. Mariana Borges Ferreira, conhecida como Mari Ferrer, tinha 21 anos em 15 de dezembro de 2018, quando foi para uma casa noturna no litoral de Florianópolis, chamada Café de la Musique, onde lá ela alegou ter sido dopada e então violentada pelo empresário André de Camargo Aranha, de 42 anos na época. A Mariana estava no local onde ocorreram os fatos a trabalho. Algumas semanas antes do ocorrido, ela tinha sido selecionada para ser uma das 15 embaixadoras representantes do evento Sunset Party, que é uma festa que acontece lá no Café de la Musique de Florianópolis. Por ser uma menina bem bonita e com bastante seguidores nas suas redes sociais, ela tinha quase 100 mil seguidores na época, ela era chamada para fazer parcerias com marcas e também para ser embaixadora de algumas festas que aconteciam lá em Floripa. Segundo a Mariana, ela chegou na festa às 3h30 da tarde, mais ou menos, com três amigas e com um amigo. E o André Aranha, o acusado do crime, diz ter chegado por volta de 2h da tarde. Então ele já estava lá quando ela chegou na festa. Durante a festa, ele ficou no Bangalô 403, junto com Roberto Marinho Neto, que é o dono da Globo, e com um dos sócios do Café de la Musique. Tanto o André quanto a Mariana dizem que não se conheciam até então. Ambos saíram do local apenas à noite, por volta das 10h50 da noite, mas as versões do que ocorreu ali naquela noite seriam completamente diferentes. Eu vou expor os dois lados da história e depois eu vou falar das provas apresentadas no julgamento. Então depois que a Mariana chegou na festa, durante a tarde ocorreu um contratempo entre a Mariana e a sua chefe, em relação ao almoço. Isso porque as embaixadoras do Café têm direito a levar apenas amigas mulheres para almoçar de graça no local. Mas a Mariana tentou fazer com que seu amigo chamado Sidney Macedo, que estava com ela, comesse de graça sem que as pessoas que trabalhavam na casa percebessem. Mas a sua chefe e supervisora viu que o Sidney tinha almoçado e avisou que ele teria que pagar, porque ele era homem. É dito que a Mariana ainda tentou falar para ele disfarçar, fingir que ele não tinha comido, mas isso acabou gerando até uma situação desconfortável lá, porque tiveram que chamar até o garçom para confirmar se o menino tinha comido ou não. E no final o Sidney tinha almoçado e acabou tendo que pagar pelo prato. Isso acabou gerando uma situação chata entre a Mariana e a chefe dela, e a chefe dela falou que a Mariana tentou violar ali as regras da casa e isso era inaceitável. Então elas teriam que conversar na segunda-feira. Provavelmente a Mariana seria demitida e ela já sabia disso. Tudo isso aconteceu por volta das 5 horas da tarde. Depois disso, por volta das 5h45, eles terminam de almoçar e vão para o lado de fora do restaurante, onde ficavam os bangalôs e o DJ tocando música. A Mariana disse lembrar de ter tomado água com gás e apenas um único vinho, mas depois ela mudou essa versão e falou que na verdade ela tomou um único gin, durante todo o resto do evento. E ela também fala que ela tomou só um drink, porque ela não era acostumada a beber em excesso. Pra Mariana, após as 7 horas da noite, tudo passa a ser um completo mistério do que de fato possa ter ocorrido com ela naquela noite. Ela diz que a partir desse horário, ela não se recorda de todos os fatos que ocorreram naquele final de tarde e ao final do evento. E é durante essas horas que ela não se recorda direito do que aconteceu, que ela acredita ter sido dopada pra ser violentada sexualmente pelo André Aranha. Às 8 horas da noite e depois das 9 horas da noite, a Mariana manda mensagens pra uma amiga, pra encontrar com ela dentro da balada. Mas a amiga dela não vai ao encontro da Mariana. Nessa hora é dito que a Mariana já estava no Bangalô 403 e já tinha conhecido o André Aranha. Por volta das 10 horas da noite, essa amiga fala pra Mariana que tá indo embora e pergunta se a Mariana quer ir com ela. Mas a Mariana disse que ia ficar um pouco mais na festa. Por volta das 10 e 25 da noite, as câmeras registram o momento em que ela sobe junto com o André Aranha pro camarim do Café de la Musique. Nesse momento, a Mariana diz que não se lembra direito o que aconteceu, porque ela já estava dopada. Eles ficam no camarim por volta de cerca de 6 minutos, e ela desce primeiro e depois de alguns segundos o André Aranha desce. Assim que ela desceu do camarim, ela mandou mensagem pra uma amiga dela dizendo que não queria ficar com o André Aranha. Ela até fala assim, eu não quero esse boy. E ela pede pra amiga esperar ela. Só que essa amiga então fala que já saiu faz tempo do Café de la Musique e que era pra Mariana encontrar com ela no 300. Uma outra balada que a Mariana também era embaixadora na época. Depois disso, a Mariana pagou sua comanda e foi embora. Nesse momento, algumas pessoas que conheciam a Mariana viram ela pagando a comanda e dizem que ela aparentava estar bem e consciente das suas ações. Então não parecia que ela estava dopada como ela fala que estava. A Mariana então vai andando até o 300, que fica a cerca de 800 metros de distância do Café de la Musique. E no meio do trajeto, ela vai digitando no celular falando com os amigos dela. Nessas mensagens, ela fala pros amigos que eles deixaram ela sozinha, que abandonaram ela. Depois, uma amiga diz que está no chaque pra jantar antes de ir pro 300 e chama a Mariana pra ir também nesse restaurante. Então a Mariana, ela chegou no 300, não tinha ninguém lá. Os amigos dela falaram que passaram no chaque, que é um restaurante lá de Floripa pra jantar, e chamaram a Mariana pra ir. Mas a Mariana responde que está sem grana e por isso ela vai pra casa. Nesse ponto, a Mariana já aparenta estar bem descontente com os amigos dela. Ela chega no 300 às 10h49 da noite e os amigos dela ainda estão no chaque jantando. Por isso, ela fica a cerca de 20 minutos sozinha nessa balada e então decide ir embora. Ela sai da balada e fica a 9 minutos aguardando o Uber em frente ao local. Ela fica ali em pé aguardando o Uber. Depois ela entra no Uber e vai embora. O Uber deu depoimento falando que achou que a Mariana nem tinha entrado na balada naquela ocasião porque era cedo quando ela pegou o Uber pra voltar pra casa dela. E ela também estava toda alinhada com a maquiagem intacta e com as roupas também. Então não parecia que ela tinha curtido uma festa. E aí, durante o trajeto da balada até sua casa, ela ligou pra sua mãe chorando bastante, dizendo que não tinha amigos de verdade. O Uber também disse no depoimento que ela estava normal no momento que ela entrou no carro, mas que em determinado momento ela entrou em contato com a sua mãe aos prantos e dizendo que não se pode confiar em ninguém, que ela não tinha amigos. Nesse momento, o Uber achou que ela parecia estar com algum efeito de substância entorpecente, mas ele falou que não parecia que era álcool. Chegando em casa, sua mãe desce no prédio pra pagar o Uber, porque a Mariana estava sem dinheiro pra pagar pela corrida, mas a mãe dela também não tinha o valor exato da corrida em espécie. E por isso, a mãe dela pegou a conta do Uber pra fazer uma transferência depois. Até então, a Mariana tinha chorado bastante, ficado chateada com os amigos, mas não tinha mencionado que tinha sido vítima de abuso, nem nas mensagens que ela trocou com os amigos, nem com ninguém que encontrou com ela, nem com o Uber. E após ela subir pro apartamento dela, o vigia do prédio disse ter escutado uma discussão entre a Mariana e a mãe dela. Já a mãe dela conta que achou que a filha estava completamente alcoolizada, por isso ela colocou a Mariana embaixo do chuveiro com roupa e tudo. Mas ela disse que nesse momento ela sentiu um cheiro forte, vindo das partes íntimas da Mariana, e por isso, antes que molhasse todo o corpo dela, ela tirou a menina do chuveiro e disse ter visto sangue na calcinha da filha. E foi nesse momento que ela chegou à conclusão que a filha tinha sido vítima de abuso. Aí ela contou que a Mariana logo deitou e dormiu, e ela aproveitou pra mexer no celular da filha e perguntar pras amigas da Mariana o que tinha acontecido lá na balada. A Luciane Borges, que é a mãe da Mariana, na noite dos fatos, disse que tentou entrar em contato também com o Samu pra pedir socorro, porque achou que toda a situação era muito esquisita. Ela disse que a filha dela não conseguiu nem ficar de pé sozinha quando chegou em casa. Mas ela disse que o Samu não quis atender a ocorrência e se negou a ir até a casa dela. Mas não se tem nenhuma prova de que, de fato, essa ligação ocorreu. No dia seguinte, às 11 horas da manhã, elas foram pra delegacia pra prestar uma queixa e abrir um BO. Lá, a Mariana disse ter tomado uma taça de vinho, apenas, e a partir disso, ela disse ter se sentido diferente, e disse que suspeitava de ter sido abusada. Já o acusado, o agente de atletas, chamado André de Camargo Aranha, diz que foi ao local dos acontecimentos pra se reencontrar com os amigos de longa data. E, segundo ele, fazia mais de uma década desde a última vez que ele visitou o local. Ele havia almoçado com seus conhecidos durante a tarde, e então todos foram pro Bangalô 403, lá no Café de La Musique, onde o André e a Mariana se conheceram. Então, ele tava lá no Bangalô com os amigos dele, e ela chegou com um grupo de amigas dela, e ficaram ali, compartilhando o mesmo ambiente que o André. Entre o André Aranha e os seus amigos, na roda também tava o empresário, Roberto Marinho Neto, conhecido também como o dono da Globo. E eu mencionei isso de novo, porque o Roberto Marinho é uma peça importante pra acusação e também pra defesa nesse processo. Porque a mãe da Mariana chegou a mandar um e-mail pra promotoria, dizendo que quem tinha cometido o crime contra a filha dela, na verdade, era o Roberto Marinho, e que o André Aranha era apenas um laranja. Mas a gente vai abordar esse assunto lá na frente. Então, se pra Mariana ela não se lembrava dos fatos que ocorreram, porque ela acreditava que tinha sido dopada por algum tipo de droga, o empresário disse recordar de todo o ocorrido naquela noite. Ele comentou durante a sua defesa na audiência online, que tá disponível pra quem quiser ver aqui no YouTube, que a Mariana tinha flertado com ele quando ele foi pagar as contas, antes dele ir embora do café. Ele conta que ela passou a mão no cabelo dele, e disse pra ele a acompanhar, porque ela precisava ir até o banheiro. E foi então que eles subiram pra aquele camarim, onde tinha um banheiro mais reservado ali, que algumas meninas usavam. E lá no camarim, o André disse que todos os atos ocorridos ali foram consentidos por ela, e que ela estava em completa consciência das suas ações. Ele conta que os dois se beijaram e ficaram ali durante um tempo, mas que não chegaram a ter relações sexuais, eles não chegaram às vias de fato. Eles ficaram ali meio que namorando, né, dando os beijos. E aí, após seis minutos que eles ficaram ali, a Mariana desce as escadas sozinha e se retira do local, e o André aparece nas gravações descendo as escadas 20 segundos depois. Ele então vai embora da balada e vai jantar com os amigos no shack, naquele restaurante. O restaurante que a Mariana foi convidada pra ir pelas amigas, mas disse que não tinha dinheiro pra ir. Então ele foi pra esse restaurante. Lá no restaurante, uma das amigas da Mariana disse em seu depoimento pra polícia, que o André Aranha tinha contado sobre um impasse, um encontro esquisito que ocorreu naquela mesma noite, minutos antes dele chegar ao restaurante. Ele estava falando sobre a Mariana quando ele falou isso. O empresário contou que se encontrou com uma menina que ele mesmo chamou de louca. Ele falou que ela parecia uma louca. Quando o André Aranha ficou sabendo desse depoimento da amiga da Mariana, ele falou pra polícia que ele tinha chamado a Mariana de louca porque a situação tinha sido muito confusa e muito rápida lá no camarim. Mas ele falou que ela tinha sim consciência dos seus atos. E é então que toda a busca pela verdade se inicia, e quando as comoções na internet pelo acontecimento vêm a se desenrolar. A Mariana fez exame de corpo de delito e também toxicológico. E ela também entregou pra polícia sua calcinha e o bode que ela estava usando, pra polícia averiguar o caso. O vestido que ela estava usando, ela se negou a entregar e disse ter enviado pro exterior por segurança. A Mariana dizia ser virgem até então e que ela só perdeu a virgindade dela quando ela sofreu aquele abuso. E nos exames foi comprovado que o seu imen tinha sido rompido recentemente, o que foi colocado como prova que tinha sim ocorrido o ato libidinoso. Porém, quando o resultado dos exames saíram, foi que o caso começou a ficar um pouco controverso. Porque os exames toxicológicos deram negativos pra diversas drogas. E nos exames feitos no corpo da Mariana e no bode que ela apresentou pra polícia, não foram detectados sêmen. Foi encontrado sêmen apenas na calcinha dela. Também não foi encontrado sangue nas roupas e nem machucados no corpo da Mariana, quando ocorre geralmente quando uma mulher é abusada sexualmente. Então aí tinha um impasse, porque a Mariana tinha perdido a virgindade recentemente, comprovadamente pelos exames, mas nos exames não tinha nenhum sêmen nela. Então se realmente o ato tivesse ocorrido, tinha que ter sido encontrado sêmen quando fizeram exames nela. E em contrapartida, tinha o exame falando que realmente ela tinha perdido a virgindade recentemente. Com toda a situação, a Luciane Borges, a mãe dela, começa a dizer que o resultado dos exames foram adulterados e começa a denunciar um complô contra sua filha. Ela diz que os amigos da Mariana passaram a não responder mais as mensagens. E ela e a Mariana dizem que o resultado dos exames demoraram muito para sair e por isso foram adulterados. E que o fato do primeiro delegado do caso ter ido até a sua casa para ouvir a sua filha foi um ato de intimidação. Até então, elas diziam que quem tinha abusado da Mariana tinha sido Roberto Marinho Neto e que as imagens das câmeras tinham sido adulteradas. Elas diziam que alguém tinha colocado o rosto do André no corpo do Roberto Marinho. Naquela filmagem em que eles aparecem subindo as escadas. Então até então, elas estavam tentando acusar o Roberto Marinho de ter abusado da Mariana. O André Aranha foi intimado para prestar depoimento e lá pegaram o DNA dele para comparar com o DNA encontrado na calcinha da Mariana. E lá foi comprovado que de fato era o DNA dele que estava na Mariana que estava na calcinha da Mariana. Então essa teoria da Mariana de que quem tinha supostamente abusado dela era o Roberto Marinho caiu por terra. Durante o processo, a Mariana conseguiu bastante notoriedade nacional se dizendo vítima ali de abuso. Chegaram a subir hashtags por justiça por Mari Ferrer no Twitter. O assunto foi comentado no país inteiro. E durante as postagens que a Mariana fazia diariamente ela contou diversas versões do caso. Ela tinha um Instagram dela que ela só falava disso. Eu cheguei a ver várias vezes. Primeiro ela acusou sua amiga de ter dopado ela e a deixado com dois homens mais velhos para ser abusada. Depois ela disse que a bebida já saiu batizada do bar da balada. Depois ela disse suspeitar do mágico que trabalhava no Café de la Musique de ter colocado algo na sua bebida enquanto distraía ela com a sua mágica. Depois ela disse suspeitar da existência de uma máfia para abusar de meninas virgens e que essa máfia tinha dopado ela naquela noite. E assim falando até parece fazer sentido, né? Uma menina foi dopada e não sabia quem tinha dopado ela nem em qual momento isso tinha acontecido. Mas quando isso é colocado numa linha do tempo levando em conta o horário em que os fatos ocorreram as coisas começam a não fazer muito sentido. E um ponto importante é que as drogas usadas para dopar meninas geralmente começam a fazer efeito muito rápido. Então vamos analisar com base nisso. Para recapitular, a Mariana subiu com o André Aranha por volta das 10 horas para aquele camarim do Café de la Musique. Nos seus depoimentos ela disse que estava lúcida até as 10 e meia da noite e depois disso perdeu a sua memória e a sua consciência. Depois ela disse que às 6 e 54 da noite ela teria tomado seu único gin e que ficou lúcida até as 8 horas da noite. No boletim de ocorrência que foi a primeira versão dos fatos a Mariana disse que na verdade tinha começado a beber por volta das 8 horas da noite já no bangalão onde conheceu o André Aranha. Já no julgamento ela disse que desconfiava que o mágico ou os seus amigos tinham dopado ela durante o almoço que aconteceu por volta das 5 horas da tarde. Então a gente pode supor que ela supostamente ficou dopada às 8 horas da noite. Mas aí o André Aranha levou ela supostamente para ser abusada no camarim por volta das 10 horas da noite. Então se ela foi dopada na hora do almoço tem 5 horas até o momento que ela supostamente foi abusada. Outro ponto é o vestido que a Mariana diz que estava todo sujo de sangue mas se negou a apresentar para a perícia dizendo que desconfiava da perícia. Ela também diz que após o abuso seu vestido ficou todo desfiado mas nos vídeos dela andando até o 300 o vestido não aparente estar assim. Na verdade aparente estar intacto. Mas poderia realmente estar desfiado e não dá para ver na câmera que não tem uma imagem tão boa. Mas se de fato estava assim por que ela não apresentou para a perícia? Seria uma prova a favor dela. Mas ela falou que estava ocorrendo um complô até com delegados com a perícia com os laboratórios e ela não ia apresentar o vestido e até hoje realmente esse vestido não foi apresentado. E agora um ponto crucial levantado como prova contra a história da Mariana de que ela tinha perdido a virgindade naquela fatídica noite no café dela música. Como eu falei o exame realmente falava que tinha tido ruptura recente de imen. Segundo os médicos essa ruptura recente de imen pode ter ocorrido até 15 dias antes do exame ter ocorrido. Então no dia do exame que ela fez o exame que foi no dia seguinte que ela estava no café dela música daquele dia até 15 dias para trás poderia ter ocorrido aquela ruptura de imen. Então não necessariamente o imen dela tinha sido rompido naquele dia no dia que ela estava no café dela música. E aí foi descoberto que dia 8 do 12 uma semana antes do fatídico dia no café dela música A Mariana foi chamada para fazer fotos para a marca do Léo Picom e quem estava junto nessas fotos era o Gui Araújo. Naquele mesmo dia que ela fez as fotos um pouco mais tarde tem registros de entrada da Mariana no quarto do Gui Araújo onde ela permaneceu durante cerca de 3 horas. Então assim eu não estou afirmando nada do que de fato aconteceu ali entre ela e o Gui Araújo mas então existe a possibilidade dela ter perdido essa virgindade na verdade uma semana antes e de isso ter sido detectado no exame que tinha tido a ruptura de Imen há pouco tempo. No dia 27 de julho de 2020 houve uma audiência em que ambos o André Aranha com seu advogado e a Mariana Ferreira fizeram seus depoimentos. O André Aranha estava acompanhado do seu advogado que era o doutor Cláudio Gastão da Rosa Filho e pouco a pouco a história começa a ter uma conclusão. Durante essa audiência a Mariana acusou a defesa de ter adulterado uma foto do Instagram dela para parecer que ela estava sem a parte de cima do biquíni nessa foto. Ela queria dizer que a defesa tinha feito isso para demonstrar que ela não era uma menina inocente na época dos fatos. Mas foi comprovado que na verdade a foto colocada no processo foi pega já editada do próprio Instagram dela. E foi essa parte do processo que o advogado Gastão e a Mariana discutiram na audiência e que em seguida foi vazado pelo The Intercept na mídia dizendo que a Mariana estava sendo humilhada na audiência. Então segundo a Mariana aquelas perguntas e também a falta de empatia com o caso e a forma como o caso vinha ocorrendo também de forma lenta comprovava que existia sim uma facção criminosa lá em Florianópolis onde tinha várias pessoas envolvidas tentando prejudicar ela. Dia 7 de outubro de 2021 o André de Camargo Aranha é absolvido de todas as acusações por falta de provas que comprovasse que a Mariana estava em estado de vulnerabilidade ou seja dopada como ela havia alegado que tinha sido. Quem não teve conhecimento de todas as provas apresentadas contra a teoria da Mariana fizeram uma grande repercussão nas redes sociais. A hashtag Justiça por Mari Ferrer foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e após dois meses da sentença o The Intercept vazou alguns trechos da audiência dizendo que o André Aranha tinha sido absolvido sob o termo de estupro cuposo. Após essa publicação o assunto ficou gigantesco na internet e várias celebridades se posicionaram contra a decisão do juiz de absolver o André dizendo que cuposo não existia e de fato não existe porém o que não foi falado é que esse termo foi inventado pela jornalista do The Intercept. Esse termo não foi utilizado em nenhum lugar na sentença e nem nas alegações finais do Ministério Público. Por causa dessa fake news que o The Intercept soltou o blog teve que se retratar e admitir que o termo não consta no processo. Então uma dúvida que fica aí é por que a Mariana teria inventado todas essas mentiras. E durante o processo foi alegado que ela teria inventado tudo isso por motivos financeiros que na verdade o tempo inteiro ela queria acusar na verdade o Roberto Marinho Neto o dono da Globo para ela conseguir alguma grana naquela época. Isso foi o que foi alegado não estou falando que foi o que de fato aconteceu. Mas uma coisa comprovada é que elas estavam com aluguel acho que três meses atrasados ali do apartamento que elas moravam e elas tinham recebido uma ordem de despejo. Então poderia sim ser ali uma forma delas conseguir o dinheiro para se estabilizar financeiramente. Então essa é a suspeita da motivação da Mariana ter feito essa denúncia que alguns dizem ser falsa e outros já acreditam na versão da Mariana. A Mariana Ferreira perdeu o direito de usar as suas redes sociais para falar sobre esse caso. Ela alega ter sofrido muitas crises de pânico por causa desse caso e pessoas acusadas pela Mariana também sofreram ameaças de morte perderam seus empregos e enfrentaram depressão. Como por exemplo o Mágico que é um rapaz que veio do Nordeste tentar a vida em Floripa porém após ser colocado como suspeito de um processo de abuso sexual não foi mais convidado para fazer mágica em lugar nenhum. Ele diz que as portas de Florianópolis se fecharam para ele após a alegação da Mariana. A Karen Marins e a Damares que vieram expor algumas provas contra a Mariana na época dos fatos também sofreram ameaças de morte assim como as advogadas do escritório do Dr. Gastão. Elas também sofreram ameaças de abuso sexual e até mesmo ameaças de morte. Bom pessoal então esse é o caso de hoje como eu falei eu não estou aqui defendendo nem a Mariana e nem defendendo o André na verdade eu peguei todas as provas ali que foram expostas no caso durante o processo e trouxe aqui para vocês aí para vocês tirarem suas próprias conclusões. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. E aí